O que você pensa nessa música é, tipo, política, é uma pessoa política em geral que, por exemplo, tudo quer achar algum significado nesse aspecto, sabe, quer saber de tudo e acha que os outros não sabem, entendeu? Por isso que missais, né, mísseis seria, tipo, um negócio de ataque, um negócio ofensível. Parou de pegar aqui. O refrão você pegou certo? Mais ou menos, é que o baixo parou aqui. Opa, opa. E essa outra pessoa que é algo, é essa pessoa publicizada, ela já tem parecido, então não quer discutir, não quer nada. Ah, e tem, tipo, uma dinâmica, assim, a música entre essas duas pessoas, né? Ah, adoro. E essa publicizada, ela quer brigar o tempo todo, quer achar que a outra pessoa não sabe de nada e tal. A pessoa fala, estamos bem agora, né, we are ok now. Tipo, não quero brigar, não quero mais nada, mas você fica insistindo. Então tá, aqui tá só cantando baixo, só três guitarras. Tchau. É até um riff, esse riff marcante, que o pessoal fala, né, por isso que a gente escolheu, inclusive, pra fazer o playthrough, né. E, cara, foi de alguma música que eu ouvi, que tinha essa batida, né, e eu encaixei esse riff e fui botando os acordes. Ela é um pouco, assim, complexa pra mim, musicalmente, né, comparado com as outras, né. É só em frente? É. É essa aqui. Ah, tá. Lembra do Never Get Started. Never Get Started. We are ok now. Beleza? A única coisa que eu tava mudando é que eu tava fazendo o Si de novo. Ah, tá. Não, eu sei só uma vez. Ah, tudo isso. E é, só essas coisas que tá meio fora. Acho que dá pra entender. 60, seguramente. Ah, cara, mas vários processos, né, de equalização, filtro, compressor, né, limiter. Aí, claro, depende muito de cada banda, cada captação, cada dinâmica, né, cada música. Tem um padrão, né. Imagina ter um assistido, né, tipo, no postão. Não entendi. Um assistido um pouco mais direto, né, o que eu tô... Sim, isso, é. É mais um pegado, né, o que eu tô... Ó, aqui, ó, aqui que dá pra gente mixar batera e baixa, ó, mais ou menos aqui, ó. Vou dar uma comprimidinha na batera e baixa, ó. Vou comprimir também, ó. Eu também queria perguntar pra vocês, assim, como é que o povo falou da música e tal, porque eu sei que a Grit geralmente é a mais falada, assim, né, do OVP. Mas essa música teve algum retorno? Teve, teve. Mas só dessa linha. E a gente fez o Collab também, né? E o Collab falaram bem. O Giovanni, que gravou uma batera na casa dele, né? E o Bruno também. Mas vocês gravaram na casa dele? Ah, na França e Estrela. É, o Collab, né? Mas foi massa. Durante a pandemia, tem duas versões. As coisas eram iguais das outras DP lá, que eu fiz em 2020 e eu regravei em 2021. Ah, é verdade. Isso só, né? É melhor então. Fechou?